Pessoal, muito bem, veja que eu estou aqui passando, ensinando isso aqui para vocês como se eu estivesse em uma sala de aula como eu dou aula disso aqui na universidade, então estou tentando fazer mais ou menos como se estivesse na sala de aula para que fique bem claro para vocês isso aqui, ok? Então vamos continuar usando agora o C, só que eu fiz um exercício antes, por exemplo, de ler notas lá no começo do curso, a gente fez isso aqui, onde a gente leu as notas, até vou pegar esse mesmo aqui vou copiar e colar, e aí a gente só vai aprimorar esse aqui, adicionando a função C para ele então vamos lá no final, vamos ver aqui e vamos colar isso aqui, e vamos fazer o seguinte agora nesse exercício aqui que eu já tinha ensinado para vocês, é o sistema de avaliação que determina a disciplina é composto por três provas, vamos fazer assim, seria sem analisar, ou analisando a questão de peso só que aí no final, a gente gostaria de mostrar, calcular a média final do aluno da disciplina e mostrar, e se a média for maior ou igual a 6, mostrar aprovado se não mostrar reprovado, ou seja, é a mesma questão, é a mesma coisa que vocês já tinham feito antes naquele algoritmo aqui, só que agora eu tenho ainda essa questão de mostrar se ele foi aprovado ou não é só isso que muda, deixa eu pegar esse camarada aqui, deixar bem pequenininho aqui e vou botar ele aqui, para que a gente, porque vai aumentar um pouquinho esse nosso código, correto? deixa eu até, vou pegar aqui e botar um fundo aqui, tá ok muito bem pessoal, então vamos aprimorar esse nosso código aqui, veja que a única coisa que eu vou ter que fazer aqui embaixo, é adicionar a função C, veja que aqui eu tenho, digitei nota 1, digitei nota 2 eu faço o cálculo aqui, tá certo, da média, e agora simplesmente eu tenho que analisar, olha aqui aqui ó, e se a média for maior ou igual a 6, mostrar aprovado, se não mostrar reprovado então aqui, o que que eu faria aqui, então, se a média for maior ou igual a 6, então então, o que que eu mostro aqui pessoal, então eu quero mostrar, né, vamos botar aqui assim aprovado, aprovado, aprovado com média tal, né, com média, daí a variável média, tá certo aí senão, vou botar aqui senão, daí a gente coloca o reprovado, então aqui senão, reprovado, então a gente vai colocar aqui assim, reprovado com média, média, tá ok então tá beleza, então veja que eu só acrescentei, então, a questão do C aqui embaixo uma coisa importantíssima pessoal, identação, vejam que, é, eu tá tudo alinhadinho aqui no momento que eu usei um C, então a próxima linha, eu joguei pro lado, pra que eu consiga visualizar melhor esse código, ou senão, voltou a ficar alinhado com o C, tá certo senão, aí, ele vai executar isso aqui, então quando eu estiver analisando um código ou seu professor, ou você mesmo, você consegue enxergar muito melhor o que que o sistema, o que que o teu sistema está fazendo, tá ok, então é muito importante vocês, é, usarem a indentação de forma correta, e nunca deixarem, imagina se eu colocasse isso aqui, aqui, eu tô sempre brigando com meus alunos da faculdade, às vezes eu vejo esse exemplo assim, ó, tá, meu Deus do céu, isso que isso tu não pode fazer nunca, tu tem que vir aqui, tá, e dar um tabzinho, alguma coisinha, pra você identar o teu código, aí sim, fica uma coisa de fundamento, tá ok, certo, então aqui pessoal, no teste de mesa, vejo que eu já tinha entrado os valores aqui, 6, vejo que a média final foi 5.6, tá ok, nesse exemplo aqui, então deixa eu tirar isso aqui, então vamos supor que eu já, até aqui, até aqui já tá feito o teste de mesa, então não precisa repetir isso aqui, que eu sei que vocês já sabem, né, então agora vamos executar isso aqui, pergunto pra vocês, se a média for maior ou igual a 6, então a média, a média é maior ou igual a 6? Não, é 5.6, então ele não vai executar isso aqui, e vai executar esse daqui, então neste caso aqui, o que que ele iria executar? Então ele iria mostrar reprovado com média 5.6, que é o média, o conteúdo da variável média é 5.6, então o resultado final, a saída, seria reprovado com média 5.6. Claro, se eu botar outros valores aqui, se eu botar outros valores aqui, então por exemplo aqui, eu botei aqui, vamos supor que a prova 3 foi 10, ele tirou 10 na prova 3, então seria o que? 10 vezes 5, dividido por 10, dividido por 10, seria 5, certo? Então a soma aqui seria, então 1.2 mais 2.4, mais 5, 5, mais 2.4, 7.4, mais 1.2, aqui seria então 8.6, ok? Se fossem esses novos valores. Então aqui, a saída ia ser que 8.6 é maior do que 6? É, claro, é maior, então ele iria mostrar aprovado com média 6, então aqui a saída seria aprovado com média 8.6, tá aqui o nosso teste de mesa deste algoritmo aqui, tá ok? Então pessoal, é fantástico isso aqui, é fácil, então vocês estão pegando bem a parte do C agora, não tem segredo, é só estudar, implementar e praticar bastante, tá bom? Então agora a gente começa a fazer fluxograma e o demais. Um abraço, tchau!